Fala meus amigos, eu sou o Waldir da ProjetosMaker, eu vim mostrar mais um projeto aqui que um cliente nos pediu e ele também nos autorizou a mostrar o funcionamento desse projeto, ok? Então aqui eu tenho a Valdo Nano, com o Arduino Nano, o tecladinho que eu já mostrei em vários projetos nossos aqui, são constituídos de quatro botões, quatro LEDs e um buzzer, aqui a nossa placa de relé e um display, esse display aqui eu estou usando o display paralelo, não é I2C, é um display convencional, e aqui eu estou usando um potenciômetro no lugar do sensor. Por que eu estou usando um potenciômetro? Porque nós vamos usar aqui nesse projeto um LM35, é um sensor de temperatura muito conhecido, vocês devem conhecer. No momento nós estamos instalando um encapsulamento próprio que o cliente nos pediu, então eu estou sem ele aqui no momento para mostrar, ok? O projeto está dessa forma porque é exatamente como o cliente nos pediu. Ele quer que seja esse tipo de display, o LM35 e o acionamento para dois relés, beleza? Eu vou também mostrar as várias possibilidades desse projeto mudando coisas bem simples. Primeiro eu vou mostrar ele funcionando, eu vou ligar ele aqui. Ele acionou aqui, projetos maker, e aí ele está me mostrando a temperatura e o ajuste de temperatura. Aqui não tenho nenhum relé acionado, então aqui, se eu tivesse com o LM35 aqui, ele estaria mostrando a temperatura do ambiente aqui, ok? Uma boa precisão. Diga-se em passagem que o LM35 tem uma boa precisão. Então aqui eu estou mostrando, está sentado aqui no trimpote 20 graus, e o ajuste está para disparar com 30 graus. Esse ajuste eu posso incrementar e decrementar aqui, ó. 34, 35, eu posso também voltar, ok? Então ele vai disparar com 30 graus. Então eu vou aproximar aqui, ó. Eu estou subindo a temperatura. Quando chegou nos 30 graus, note que ele disparou o buzzer. O display começou a piscar e ele acionou um dos relés. Eu vou mostrar uma outra coisa com detalhe. Quando ele disparar o primeiro relé da temperatura, é para avisar, o buzzer também, é para avisar o operador que chegou na temperatura ajustada. Então é para tomar alguma providência. O primeiro relé normalmente acionaria resfriadores, ou um exaustor, ou um cooler, ou alguma coisa parecida, para que a temperatura caia abaixo do limite, ok? Só que ele nos pediu também, para que se essa temperatura, em um determinado tempo, não caísse, acionasse um segundo relé. Para aí uma providência ser um pouco mais séria. Então vamos ver o funcionamento. Eu vou acionar aqui, ó. Acionou somente um relé. Depois de um tempo, eu puse um tempo curto só para mostrar para vocês. Se a temperatura não cair, vai acionar o segundo relé aqui, ó. Aí eu estaria com os dois relés acionados. Enquanto a temperatura não cair, os relés vão permanecer ligados. Eu vou... A temperatura voltou para o parâmetro. Então eu vou acionar só um relé. Vou disparar de novo. Vamos supor que ligou um cooler e resfriou o sensor, voltou para a temperatura, ele não aciona o segundo. O segundo relé é somente se a temperatura não cair num tempo pré-definido. Aí ele aciona o segundo relé. Ok? E aqui eu tenho a possibilidade de disparar com a temperatura que eu setar. Então aqui está com 50 graus. Vou ajustar o trim pote para disparar com 50 graus. Ok? E aqui vai acionar o relé se ninguém tomar uma providência. Acionar o segundo relé. Esses dados também estão sendo enviados via serial. Aqui pelo cabo. Também poderia, através da volta do nano, enviar via bluetooth. Até mesmo para um celular próximo a um dispositivo que estiver pareado com a placa. Ok? São várias possibilidades. Ok? Agora eu vou mostrar algumas outras possibilidades para o circuito. aqui nós temos um display convencional paralelo. Ele ocupa muitos pinos do Arduino, do Arduino Nano, do Arduino Uno e etc. Então eu poderia facilmente utilizar um display 16x2 e 2C. E aí eu utilizaria somente dois pinos do Arduino, o A4 e A5. Aqui eu estou utilizando vários pinos, até transformei dois pinos analógicos em saídas digitais para poder comandar todo o circuito. O A4, o A0, o A1 e o A2 estão como pinos digitais. Ok? Em virtude do fato do display utilizar muitos pinos do próprio Arduino. Então se eu utilizasse um i2c, ocuparia muito menos pinos e eu não precisaria usar as entradas analógicas. Ok? Mas como eu falei, esse display está aqui porque o cliente nos pediu, então nós fizemos exatamente como o cliente pediu. Então eu poderia usar um display 16x2 i2c, poderia usar um display i2c OLED, poderia usar um display Nokia. Apesar dele ocupar um pouco mais de pinos do que o i2c, mas não ocuparia tantos quanto esse. E a Valdo Nano já tem conexão aqui na frente para o display Nokia. Também poderia usar um display gráfico, colorido, que também é compatível com a Valdo Nano. Poderia também instalar aqui, esse display é bem bacana. Ok? Então são as várias possibilidades, mexendo muito pouco no sketch. Então é bem possível fazer todos esses ajustes. Agora quanto ao sensor, ele está usando o LM35, porque ele já utiliza o LM35, mas eu poderia usar outros sensores aqui. Eu poderia usar o nosso velho conhecido, o DHT22, ok? O DHT11, com mudanças muito pequenas, só adicionar bibliotecas, fazer pouca coisa. Poderia usar esses dois sensores. Poderia usar esse daqui, o DS18B20, que é a prova d'água. Mudando muito pouco também. E poderia também utilizar, eu não tenho aqui para mostrar, mas um, não sei se eu vou mostrar aqui no vídeo, um sensor termopar, tipo K, para até 800 graus. Com um módulo de leitura, MAX6675. Ficaria muito bacana, muito profissional também. Provavelmente nós vamos, na segunda versão, nós vamos utilizar esse sensor, nós vamos propor para o cliente utilizar esse sensor. Ele teria muito mais vantagens na operação desse controle de temperatura. Apesar que ele utiliza isso já, o LM35, com circuito analógico há muito tempo. E agora nós estamos transformando o projeto em digital. Mas nós vamos propor para ele utilizar o termopar, tipo K, para a próxima versão. Também vamos orientá-lo a substituir esse display por um display gráfico desse. Para ter muito mais informações da situação que o sensor está lendo e etc, tempo e uma série de outros ajustes. Nós também, na próxima versão, vamos trocar o som bruto do buzzer, por uma melodia um pouco mais suave, para não ser tão agressivo esse barulho. Uma outra preocupação do cliente foi que tivesse o buzzer e o display piscar para uma mobilidade de operação. Por exemplo, se ele tiver um operador com deficiência auditiva, ele não vai ouvir o barulho do buzzer, mas ele vai ver o display piscando, até de uma distância um pouco maior, ele vai saber que a temperatura alcançou o nível setado, então disparou. Beleza? Então serviria para isso. E o buzzer serve justamente ao contrário, para se você tiver uma deficiência visual, ele vai saber que o buzzer tocou e teve um disparo. Ok? Essa foi a preocupação do cliente, que nós prontamente atendemos com essas situações. Então o display pisca, o LED acende, vermelho, e o buzzer toca. Isso é suficiente para informar qualquer problema que o operador tenha, seja visual, auditivo, ele vai saber que o sistema disparou. Ok? Mas essa é, como eu falei, foi uma preocupação do cliente, nós achamos bem legal essa preocupação dele. Ok? Então é isso aí, fica a dica aí para vocês, um projeto bem simples, mas muito eficiente, que nós já vamos instalar no gabinete para enviar para o cliente. Aí ele faz a instalação lá no local, já com o sensor próprio aqui. Ok? É isso aí, gente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu.